O que é o processo de literatura judaísica? A literatura judaica brasileira, um pouco com a literatura em espanhol, hispano-americana e a literatura brasileira sem a intervenção ou participação de outros grupos étnicos. Então, assim é o que nós fazemos, nós, críticos literários, que trabalhamos com o que se chama literatura étnica. Muitos escritores não querem ser etiquetados dessa maneira, rotulados como escritores étnicos, mas não é muito fácil sair desse tipo de esquema. Milton Ratum, por exemplo, escreve sobre a colônia libanesa no norte, em Manaus principalmente. Ele é um escritor étnico, porque ele fala dos problemas relativos à comunidade libanesa naquele ambiente. E assim também o assílio esclia. Que é um escritor étnico, mas com valores universais. Ele é lido não sei em quantas línguas. Ele é um dos mais traduzidos depois de Jorge Amado. É Moacir Esclia. E ele é conhecido em outros países, não só pela colônia judaica, mas pelo público em geral que gosta de ler. Então, esse é o nosso escritor, Moacir Esclia. E ele abriu um caminho. Depois dele veio Cíntia Moscovitch. Cíntia Moscovitch também escreve sobre os judeus no Rio Grande do Sul, mas de uma outra maneira, já sabemos, não é? Enquanto Moacir Esclia escrevia sobre o campo e depois o traslado para as zonas urbanas, já Cíntia Moscovitch escreve sobre a sociedade urbana judaica instalada em Porto Alegre. Então, estamos assim agora, com um grupo muito grande se desenvolvendo cada vez mais em termos de incluir situações judaicas na sua ficção. Então, eu dividiria a história da literatura judaica, apesar de ainda termos uma distância muito curta para começar a fazer esquemas, mas eu dividiria assim, de uma maneira pedagógica, digamos, a literatura judaica brasileira em dois grandes períodos, um que vai durante todo o processo em que a geração dos imigrantes ainda está viva e ainda lembrando, e depois da imigração. Obrigado. 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 Obrigado.